Em 1983, quando o Flamengo conquistou o terceiro título de campeão brasileiro, o camisa 8 era o Adílio. Nosso convidado de hoje, na série 6 vezes Flamengo. O Flamengo foi maravilhoso, foi uma campanha muito boa, até porque foi depois da Copa do Mundo, e a expectativa toda estava voltada para que o Flamengo fosse campeão brasileiro, porque tinha um bom time. O primeiro jogo foi lá em São Paulo, nós perdemos 2x1, mas o segundo jogo foi no Maracanã, que a galera toda vai estar conosco como sempre esteve. O capitão Carlos Alberto Torres, que foi nosso grande treinador, que fez o esquema todinho tático. O Maracanã foi muito rápido, mas muito rápido mesmo. E aí nós ficamos até um pouquinho mais tranquilos, e já no desejo, na ansiedade, de marcar o segundo gol. E aí veio o segundo gol também, e aí nós tínhamos aquela sensação de estar segurando mais o jogo, porque ele estava já próximo de terminar o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo, onde nós fomos conversar com o Carlos Alberto Torres, onde ele falou, vamos segurar a ansiedade, o time está jogando muito bem. O Júnior foi para a direita, o Masuliano foi para a esquerda, para ser mais um jogador de meio de campo, para estar dando aquele pensamento e me deixar mais solto. E foi aí que eu comecei a jogar bastante no segundo tempo, comecei a me soltar mais. Tocou para trás, chegou a dílio, bateu na hora, olha o pé, o milagre no Maracanã. No contra-ataque o Vitor, o mano de Vitor, deu um carrinho ali no João Paulo, a bola sobrou, a Robertinho pegou, deu um tapa no fundo, eu estava no meio de campo. Aí eu corri lá para dentro da área, onde o Zico estava sozinho, o Zico puxou no primeiro pau ali, bem um pouquinho atrás da grande área, o jogador acompanhou o Zico, aí sobrou a bolinha. Quando o Roberto pegou dentro da área, não chegaria nessa bola de jeito nenhum com o pé. Tive que mergulhar, marcar ele que fechinha e foi o gol, o grande lance da partida, onde todo mundo comemorou aquela situação, foi uma situação muito legal. Ali já estava sacramentado que nós seríamos aquele campeão brasileiro.